E eu acho que vou tomar banho. Uma banho frenada. Eu acho que ela não tá com o xergão dele, tanto é que gato. Tá fazendo a televisão, olha lá. Sai daí, Bernardo. Sai de dentro da TV. Ele não sai. Sai daí, Bernardo. Ele não sai da televisão. Bernardo, sai daí. Eu te vou tomar. Eu te vou tomar. Eu te vou tomar. Vem. Ai, meu Deus. 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 Nããã, Nenê. Eu nunca vi pegar. Papai, foi nãã. Mano, é o lã. Mamãe, foi na rua Não, não, é, olha Assim Não, não, não Ah, tem que fazer assim, então Não, 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 não Assim, Bernardinho Desculpa, então, Bernardo Desculpa, Bernardo Desculpa, Bernardo Desculpa, Bernardo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não